Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não Não O que foi? Ai O que foi? Nada Está tranquilo o cheiro? Você veio com quem aqui? Com meu amigo Qual é o nome do seu amigo? Ricardo Cadê o Ricardo? Está ali O que foi? Você está fedendo Está feio, hein, André? Sério? Eu estou achando que você está É Garnier que você usa aqui? Garnier? É, Garnier Deve ser vela, né? O que é? Garnier? Não Garnier foi ótimo Garnier foi bom Isso aí Edu Eu não sei por que você está falando assim Cadê você? Vem pra cá e deixa ela Deixa ele limpar O que foi? Ela não deixa ele limpar Ela não deixa ele limpar? Cheiroso Fica aqui Você está cheiroso Você quer sentir o que é? É que ele precisa fazer o pó e pinoa Eu quero sentir cheiro bom também Você está sentindo cheiro bom também? Eu só quero explicar um negócio pra você, namorado Isso não tem... Eu vou te ensinar Todos vocês, olhem pra mim aqui 3, 2, 1 Inspirem Fundo Feche os olhos Durma Ó, tem um pó Pega o pó Pega o pó Pega o pó Pega o pó Esse pó Faz com que Quando ele joga o pó no rosto da pessoa Ela dorme É verdade É rápido Rápido Isso, pronto Ainda bem Esse pó é Sensacional Vamos lá Aqui também Só 3, 2, 1 Olha que pó gostoso 3, 2, 1 Anos abertos Tudo bem? Olha só É do que a cabeça dela É Inspira Relata Agora Isso Só você agora André Tudo bem? Não Prefinde demais A gente tem duas opções aqui Ou você prefere ficar conversando comigo a noite inteira Ou você prefere dormir O que você quer? Ah, eu prefiro dormir Só que dormir eu não consigo fazer você dormir Abre a mão Abre a mão Vou jogar o... E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma Tchau